O Divino Rufino, que está ao vivo aqui no Balanço Geral, acompanhando um caso, um foragido da justiça, ele descumpriu a medida protetiva, né, e acabou sendo preso. O Divino vai trazer os detalhes desse caso agora. Divino, bom dia pra você. Bom dia, Oluares, bom dia a todos que estão ligados aí na tela da Record TV Goiás. Pois é, Oluares, esse sujeito já tinha aí um mandado de prisão contra ele, porque ele já havia descumprido medida protetiva. E aí, hoje pela manhã, voltou na casa da ex-companheira pra atormentar, pra amolar essa mulher. O que ela fez? Acionou a Guarda Civil Metropolitana. Vamos conversar aqui com o comandante da guarda, comandante Wellington Paranhos, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa ocorrência. Boa tarde, comandante. A mulher acionou vocês, imediatamente já se deslocaram até o Jardim Presidente. Bom dia, Oluares, bom dia a todos que nos ouvem. De fato, essa senhora, ela já é assistida pela nossa instituição, já possui uma medida protetiva. E o ex-companheiro dela, não se atentando a isso, infelizmente essas pessoas, elas gostam de ir atrás ainda das ex-esposas. E ele tentou novamente ali uma reaproximação na data de hoje. Ela acionou a nossa patrulha através do número funcional e a viatura chegando ali, ao fazer a abordagem a esse indivíduo, constatou que ele também já tinha um mandato de prisão em aberto. Justamente, por descumprir medida protetiva, foi encaminhado à central de flagrantes e está ali à disposição da autoridade policial. Comandante, explica pra gente. A GCM e também a Polícia Militar acompanham aí mulheres que têm medidas protetivas contra ex-companheiros. Quantas mulheres vocês assistem hoje? Inclusive, é importante citar, ontem nós participamos de uma coletiva de imprensa, o fim da Operação Atro, que foi do dia 27 de fevereiro ao dia 27 de março, onde só a nossa instituição atendeu ali mais de 620 mulheres. Hoje nós acompanhamos mais de 2 mil mulheres por mês. A Patrulha Mulher Mais Segura da nossa instituição faz esse acompanhamento e todas as demais que necessitam de qualquer atendimento podem acionar a nossa instituição através do número 153, que não somente as viaturas da Patrulha Mulher Mais Segura, mas qualquer uma das 95 viaturas da nossa instituição estará apta a fazer esse atendimento. Essas mulheres são visitadas regularmente pela Patrulha e elas também têm à disposição um botão do pânico. Explica pra gente como que funciona. Sim, essas mais de 2 mil mulheres são acompanhadas pela Patrulha Mulher Mais Segura e todas elas possuem um aplicativo da Prefeitura 24 Horas no seu celular e dentro desse aplicativo há o botão do pânico, que caso necessário é acionado e é encaminhada a viatura mais próxima a ela para prestar esse socorro imediato. Comandante, é importante esclarecer, mesmo as mulheres que não tenham medida protetiva estão sofrendo ali uma agressão, uma violência do companheiro. A Guarda Civil Metropolitana está pronta para ajudar? Está pronta, tá? Nós estamos à disposição. Hoje nós temos 95 viaturas dentro do município de Goiânia, só na gestão do prefeito Rogério Cruz, para o programa Mulher Mais Segura foi encaminhado mais 4 viaturas por entendermos que a violência doméstica aumentou nos últimos anos e nós temos que ter uma atenção especial. Então você mulher que está nos assistindo, que está passando por qualquer violência, seja ela psicológica, seja ela física, pode entrar em contato com a nossa instituição através do número 153. MÚSICA MÚSICA MÚSICA